Difícil, né? Não dá pra entender. Vai lá, Chico! Oh, garoto! Rapaz, fumaceou e parou, Chico! É o teimoso Chibajana, hein? É teimoso mesmo. Esse é teimoso, né? O peso parando os tratores a 5,500. 8,143, Chico. 81,43 cemétricos. Essa é a distância do teimoso Chibajana. E passa aí cumprimentando a galera também. E a distância do teimoso. Obrigado.